Em Barretos, a volta do show Amigos aconteceu nesse final de semana e foi um sucesso. O show Amigos, composto aqui por Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó e do cantor Leonardo. Mas o que chamou a atenção mesmo foi o tombo do cantor Luciano. Veja o momento qual cantor quase despenca do palco. É gente, foi um momento de apuros, mas o cantor levou tudo na esportiva, graças a Deus que não aconteceu nada de mais grave. Depois da apresentação, o cantor então se pronunciou no seu Instagram. As quedas sempre vão existir, o importante é saber levantar, sacudir a poeira e ir para o abraço. Com esse tombo em Barretos, eu chego a marca de 4 quedas em shows, que pare por aqui. Não estou mais com idade para isso não, hein? Foi o que o cantor escreveu na legenda do seu Instagram. Enquanto isso, vá curtindo os nossos vídeos e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. E não esquece de ativar o sininho de notificação.